A de escrever uma mulher não é do jeito que quiser Primeiro tem que ser sensível, senão é impossível Quem vê por fora não vai ver por dentro que ela é Mulher Mulher Todos bem-vindos, está no ar mais uma edição do nosso programa Mulher Nosso encontro semanal aqui no seu canal 4 E repleto de coisas boas, viu gente? Tem muitos assuntos, tudo o que a gente gosta de ouvir O que a gente gosta de ficar por dentro Hoje tem aqui no programa Mulher A gente vai falar um pouquinho lá da Madame Lô Um espaço chegando na cidade Trazendo muitas novidades na área de beleza, estética Enfim, daqui a pouquinho a Erika vem pra cá pra contar tudo pra gente A gente vai falar também sobre Krav Maga Você já ouviu esse nome? Técnica de defesa pessoal Voltada especialmente para as mulheres A gente vai comentar aqui hoje Vamos falar também de varizes Você sabe como evitar, o que fazer Quais são os tratamentos, o que é mito, o que é verdade sobre varizes A doutora Laís vem pra cá também Pra esclarecer todas as nossas dúvidas E muito mais, viu? Tem um pouquinho da entrega do título Benemérito Lá pro reitor Luiz Carlos Timaceiro Soares Reitor da Univem Eu acompanhei na última sexta-feira No sábado teve a festa também Em comemoração aos 50 anos da Univem E vocês vão conferir tudo o que rolou aqui no programa Mulher E tem muito mais, viu? Tem que ficar ligadinho porque o programa hoje tá repleto Eu não posso nem perder muito tempo aqui Mas eu tenho que falar pra vocês que tem sorteio também E você já sabe Pra participar é muito simples Basta acessar as nossas redes sociais A página da TV Canal 4 Ou também a página do programa Mulher E comentar lá com o seu nome E o bairro onde você está Ou a cidade, né? Caso você esteja fora de Marília E aí você já estará participando Você também pode participar pelo telefone 3454-4000 Você liga, deixa lá com o Antônio o seu nome Fala que você quer participar do sorteio Aproveita pra deixar seu recadinho Manda beijos Enfim, telefone, internet Aí são os nossos canais de comunicação Eu espero você comigo então O programa tá só começando E eu quero aproveitar pra convidar Pra cá a Érica A Jô e a Fernanda Elas que são lá do Madame Lu E vão falar um pouquinho do espaço pra gente Sejam bem-vindas, meninas Boa noite, Laís Boa noite Érica, fica à vontade Seja bem-vinda Tudo bem com vocês? Tudo bem, você, Laís? Um prazer recebê-las aqui, viu, Érica? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade E dizer que a gente tá muito feliz De estar aqui hoje participando do seu programa Fala um pouquinho da Madame Lu pra gente O pessoal já deve ter visto aí, né? Os outdoors na cidade Quem ainda não conheceu o espaço Com certeza já ouviu falar Sim, com certeza Nós fizemos algumas campanhas de marketing, né? Pra divulgar o nosso espaço Que é cheio de... Apenas dois meses Que nós inauguramos E é um espaço totalmente acolhedor É uma coisa bem diferenciada É um espaço bem aconchegante Todas as pessoas que graças a Deus passaram por lá Se encantaram, sabe? Porque o nosso diferencial realmente é o atendimento É esse lado acolhedor que nós temos De lidar com as pessoas De uma maneira que elas gostem de estar lá conosco E que elas queiram sempre estar junto com a gente Ai, porque quando a gente fala em beleza Em estética A gente quer mesmo estar num lugar aconchegante Com pessoas bacanas Porque mulher, a gente já sabe como é, né? A gente vai pro salão e fica lá por horas Sim, com certeza Quando eu e meu esposo Nós pensamos, né? Em abrir um espaço de beleza O nome, ele foi inspirado também Pensando nisso Pensando que nós mulheres Queremos estar num lugar Pra se sentir realmente especiais Por esse motivo, o nome Madame Lá, todas as mulheres que passarem Recebem realmente um tratamento de Madame Ai, que delícia O pessoal de casa tá vendo aí Algumas fotos lá do espaço Porque realmente é um espaço completo, né, Erika? Parte de beleza, estética Isso mesmo Nós trabalhamos com cabeleireiros, manicures Tem toda a parte de estética corporal e facial Eu sou também, além de esteticista, dermopigmentadora Além de tudo, nós trabalhamos também com o protocolo fitness Que com certeza é uma coisa que a mulherada vai amar Porque eu também sou personal trainer Ai, que delícia Na verdade, a minha primeira formação é educação física E muitas pessoas aqui em Marília já me conhecem Por esse meu trabalho que eu desenvolvo já há bastante tempo E agora essa parte da clínica de estética foi realmente uma novidade Porque todo mundo esperava que eu abrisse um estúdio de personal Só que sou uma pessoa apaixonada pela beleza Ai, que delícia E aí, aliando as duas coisas Como também sou esteticista Resolvi abrir o espaço Madame Lô Ai, que bacana E é legal, assim, você falando que você é personal Podendo juntar com a estética Realmente é tudo que a mulherada precisa e ama, né? Sim, é um casamento perfeito, eu diria Com certeza você vai conseguir de uma forma geral realmente cuidar do corpo E da beleza, né? Total É um espaço que você chega, você vai conseguir ficar linda dos pés à cabeça Com certeza Que delícia Deixa eu conversar um pouquinho com a Jojo Sim Fala um pouquinho do seu trabalho lá na Badamilu pra gente Oi, Laís, tudo bem? É, então Eu comecei também junto com a Érica, né? Faz dois meses que tem o salão E faz um mês que eu tô com ela E eu me formei em visagismo Então a gente tá aqui com isso que é novo também Agora pro salão, né? Pra cidade, né? Acho que tava faltando um pouco disso pra alguns profissionais Eu estudei durante seis meses no Senac de São Paulo E é uma das novidades que a gente tá trazendo também Ai, que legal Fala pra gente um pouquinho, pessoal que tá em casa Como funciona o visagismo? O visagismo, ele serve pra gente identificar o perfil da cliente, né? Pra dar harmonia no rosto Aí a gente vai estudando como que é o olho, nariz, boca, né? Pra dar um melhor formato ao rosto da cliente mesmo Porque não é tão simples, né? De repente chegar no salão com uma foto de uma revista e falar Eu quero esse corte Exatamente Não é todo mundo que pode É, nem sempre combina, né? Então a gente faz esse estudo junto com a própria cliente É um tempo maior Então quem tiver ligando, marcando Tem que marcar com um espaço maior, né? Pra gente tá fazendo uma análise mesmo E vai, depende muito do perfil mesmo da cliente, né? Tem cliente que é uma mais romântica, casual, né? Mais esportista Então eu trabalho em cima disso mesmo E o que tem de tendência aí que tá atual? Que tá todo mundo querendo? Qual que é a tendência do momento, Ju? Hoje, é, tá pedindo muito cortes curto, né? Eu trabalho com luzes também Os cortes trabalham muito mechas Sou colorimetria também E é o que tem pedido, assim Que a mulherada realmente ama, né? Ah, adora, né? Deixa eu conversar um pouquinho com a Fernanda também Pode falar, Érica É bem diferente que tem nos procurado também As mulheres que querem ficar com os cabelos coloridos Que estão super em alta Rosa, violeta Esses dias a Jo fez um violeta que, nossa senhora, explodiu Azul Então, assim, é uma tendência que tá vindo com força Que vem forte agora Sim Que legal Deixa eu falar um pouquinho com a Fernanda Fernanda, seja bem-vinda Fala um pouquinho do seu trabalho pra gente lá na Madana Então, eu trabalho como manicure Já tem cinco anos, né? Que eu sou formada E aí, eu me aliei com a Jo e com a Érica E a Érica trouxe tudo que tem de bom em São Paulo pra gente aqui, né? Então, assim, tudo que é questão de novidade Em esmaltes Em questão de unha O que tiver de legal, ela trouxe pra gente Que é outra coisa que a gente ama, né? Esmaltes, gente Então, esse é o diferencial E as tendências também, cores, né? Isso Porque não para de mudar, né? O mercado se atualiza muito rápido É muito rápido, né? Então, assim, o que tem de atual Ela trouxe de São Paulo pra cá E o pessoal que tem feito unha com a gente Tem gostado muito Até câmera pra secar a unha Pra gente sair de lá E não ter problema De borrar A gente sofre, né, gente? Vamos combinar A gente acaba de sair da manicure De repente, pega ali a bolsa A chave do carro Já estregou a unha É, mulher, na verdade É sinônimo de dinamismo, né? Nós somos muito dinâmicas Então, quando a gente vê Já aconteceu Não dá pra ficar parada Esperando o esmalte secar, né, Érica? Nós pensamos, assim, num aspecto realmente total Do início do trabalho até o final Pra que ficasse perfeito A cliente não tivesse contratempos E ficasse bem satisfeita Ai, que facilidade, né? Isso é legal Já sai de lá com a unha sequinha, prontinha E a gente trabalha em conjunto, né? Então você já senta, faz cabelo, faz a unha Era isso que eu ia comentar O legal de ter tudo num espaço só É realmente isso, né? Que permite essa versatilidade Realmente a cliente pode estar ali fazendo uma escova Fazendo a unha, fazendo a mão ou o pé ao mesmo tempo E isso realmente é incrível Porque a gente quer ganhar tempo Exatamente E realmente eu tenho dois bebês E eu pensei primeiramente nessa parte Do ganhar tempo Porque a gente não quer mais ficar 3, 4 horas Sabe? Pra fazer um procedimento, né? Então, o que eu pensei? Já teve momentos em que eu atendi a estética A cliente deitadinha na minha maca E a Fê fazendo a unha dela ao mesmo tempo Ah, que legal Então isso é uma coisa que hoje em dia, né? Com a rotina que todos nós temos nessa coerinha Faz muita diferença Ai, gente, que delícia É um prazer conhecer vocês E a gente vai sortear aqui, né, Erika? Vamos contar pro pessoal de casa O que a gente vai sortear hoje? Olha só, pessoal É, nós estamos muito felizes em fazer esse sorteio pra vocês Nós do Badamilô vamos sortear um dia de beleza pra uma de vocês Não sei ainda quem é, mas com certeza vai ficar bem feliz Porque vai ser uma produção completa de cabelo e maquiagem Ai, que delícia! E também um ensaio fotográfico com a minha parceira Carla Miranda Que é uma fotógrafa muito top aqui de Marília Que com certeza vocês vão ouvir bastante falar nela Porque ela vai estar sempre em parceria com a gente lá do salão Fazendo as madames aparecerem Ah, que legal! E também é parceria que nós temos De fotografar as noivas que vão passar ali pelo nosso espaço Ai, arrasou! Então, pessoal, ó, que tá em casa Aproveita, participa Nosso sorteio tá especial Vamos deixar também o convite, Erika Pra quem ainda não teve a oportunidade de conhecer a Madamilô Pra passar por lá, pra conhecer Conhecer o espaço E ficar por dentro de todas as novidades Isso mesmo, Laís Eu convido a todas vocês Mulheres lindas de Marília A comparecerem no nosso espaço Salão Madamilô Vocês vão amar, eu tenho certeza Nós estamos localizados na Rua Tomás Gozaga Número 250 No Jardim Maria Isabel Ah, então tá certo Obrigada pela presença de vocês E vocês vão voltar mais vezes, viu? Trazendo todas as novidades pra gente Muito obrigada, Laís Foi uma satisfação estar aqui com você hoje Obrigada, meninas De nada E agora, a gente vai direto lá pra Univem Na última sexta-feira O reitor Luiz Carlos de Macedo Soares Recebeu o título benemérito E claro, eu estive lá pra conferir vocês Acompanha a partir de agora Aqui no programa Mulher Em uma noite de homenagens O reitor da Univem Doutor Luiz Carlos de Macedo Soares Recebeu o título benemérito A honra foi concedida Através do Conselho Da Fundação Euripe de Soares da Rocha E os detalhes dessa noite Você acompanha a partir de agora Eu converso agora com o Dr. Luiz Fernando Cardoso Ele que é vice-reitor da Fundação Euripe de Soares da Rocha E ele que foi um presidente do Conselho Que resolveu fornecer o título ao Dr. Luiz Carlos Professor, queria que você me falasse o porquê dessa escolha Do título, da entrega do título benemérito ao Dr. Luiz Carlos O título de benemérito É a honraria máxima da academia E está sendo otorgada ao Dr. Luiz Carlos Em virtude de uma vida De trabalho voluntário A Fundação de Ensino Euripe de Soares da Rocha Recebeu a instituição Nos idos de 1994 E permanece até hoje Transformando uma instituição Com faculdades isoladas Em centro universitário Tornando-a uma referência regional E até mesmo no estado de São Paulo Então não poderia deixar de reconhecer A grandeza, a magnitude E a excelência de um trabalho prestado Gratuitamente E a comemoração, a entrega do título Vem em uma semana realmente de comemorações Vem em semana que a instituição comemora 50 anos Pois é, a otorga do título Se dá numa data oportuníssima É uma data de alta significação histórica Institucional Pela comemoração do cinquentenário da Fundação Mas ao mesmo tempo Nós temos coincidentemente O dia do advogado Dia 11 E também temos Essa homenagem que Justa E que já se fazia tardia Então é uma tripla Alegria É realmente uma homenagem De todo o corpo discente E docente aqui da instituição É uma homenagem institucional Pelo reconhecimento de um trabalho De uma vida prestada à instituição Então, nesse sentido É a academia que reconhece É a instituição que se irmana Para conceder e reconhecer Uma concessão, uma honraria justa Eu digo assim Tríplice alegria Hoje é dia 11 de agosto Eu digo que vou estudar um discurso juízo no Brasil Sou advogado também Recebo essa comenda Que fica marcado Em deleve no meu coração Pela gentileza Pelo carinho Do Conselho Universitário de Marília E também dos mantenedores E por outro lado A fundação também comemora 50 anos de existência As suas bodas de ouro Então veja bem A alegria é tríplice Amanhã no Espaço T Estaremos lá também Homenageando a instituição Criada há 50 anos Que vem distribuindo Entendeu Para toda a Praça de Marília E região Para todo o Brasil Entendeu Um estudo Qualidade e excelência Entendeu Levando aos seus alunos A patamar aí Inimaginável E a família aqui presente Os amigos do tempo de promotoria Também marcaram presença aqui no evento Marcaram Juízes, promotores da MEP Aposentados também Amigos de Pompeia Companheiros da Mantenedora Vieram quase todos Que não vieram Que tinham um problema Até de saúde Então Dizer assim Obrigado Obrigado por tudo Obrigado pela imprensa Obrigado Por todos vocês Que também Vem nos prestigiar Com a presença de vocês Doutora É uma alegria imensa mesmo Poder comemorar os 50 anos Da universidade Da faculdade Da Univem Recebendo esse título E também vendo esse sucesso Esse crescimento Que a instituição tem conquistado Principalmente nesses últimos anos É verdade Mas tudo isso aconteceu Primeiro Porque é uma mulher Que sempre me acompanhou A minha esposa Neuza Devo a ela tudo Aliás Eu devo Dividir com ela Essa honraria Aos meus funcionários Aos professores Enfim Do mais simples Ao mais graduado Se não fosse ele Não estaria aqui Essa 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 Homenagem Eu acho o seguinte Que todos eles Deviam pegar um pedacinho Cada um Um pedacinho pra cada um Porque sem ele Eu não chegaria Nesse patamar Né De Fazer com que as pessoas Reconheçam Essa A minha pessoa Mas eles são na verdade Os responsáveis Neste afrano Sentimentos Perpassam Nossos corações E aqui São nossas Memórias Acerca Do quanto O homenageado Nos importa E precisamente Aqui Neste ponto Nos irmanamos Para todos Entregarmos O mais sublime Fruto De nossa amizade Realmente um evento Incrível Depois no sábado Teve também lá no Espaço T O jantar Em comemoração Aos 50 anos Da Univem Da instituição Mas uma grande festa Então quero deixar Meus parabéns Para a instituição E para todo mundo Representando lá A direção E agora eu quero agradecer Os meus parceiros Aqui do programa Mulher Quero começar falando Do meu look de hoje Que é claro Lá da loja Toda linda A loja que me veste Esse look já faz parte Da coleção Primavera Verão Lá da loja Estampa exclusiva É um vestido Bem justinho Bem coladinho Em neoprene Que veste super bem Num comprimento Bacana também Tem um detalhe Aqui no busto Um detalhe em tule Que também deixa A peça ainda mais sensual E a estampa exclusiva Que você só vai encontrar Lá na loja Toda Linda Quero mostrar aqui Na lateral também Que ele tem um detalhe Também no tule Que dá um diferencial Para a cintura Que marca um pouquinho Mais a cintura Então quero agradecer A loja Toda Linda A loja que me veste Quero dizer que lá na loja Tem uma variedade enorme De peças Modelos Tamanhos Para todos os gostos Realmente Para todos os estilos E muitas peças novas Já A coleção Primavera Verão Que chegou E está incrível Viu gente Com estampas Lindas Cores lindas Então vale a pena Passar por lá Para conferir Quero mandar um beijo especial Para a Renata Para a Fernanda A Lilian As meninas lá da loja E eu sempre destaco O atendimento Também lá da Toda Linda Viu Que é o grande diferencial De repente Você não sabe O que levar O que está na moda As meninas Estão sempre por dentro Estão antenadas E prontas Para te dar Todas as dicas E te ajudar A escolher um look ideal Então um beijo especial Lá para a equipe Da Toda Linda A gente vai para um rápido intervalo Mas voltamos daqui a pouquinho Então não saia daí Que eu estou esperando Por vocês aqui Enquanto isso No intervalo Ainda dá tempo De participar Do nosso sorteio Viu 3, 4, 5, 4 4 mil ligue Participe